Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Paulo Padua e quero dizer que é uma grande satisfação ter você aqui conosco nessa preparação para o concurso da ESPSEX, Escola de Formação Complementar do Exército, para o concurso de 2020 do Quadro Complementar de Oficiais de Ciências Contadas. Eu terei a satisfação de estar com os senhores em diversas matérias, como veremos agora nessa aula. Vou apresentar para os senhores o nosso ambiente virtual de ensino, o nosso cronograma inicial para a matéria, tá ok? Mas vamos, antes de começar, vamos nos apresentar. Sei que os senhores já me conhecem um pouco, mas vamos lá. Pequeno currículo aqui. Sou o professor Paulo Padua, sou professor do curso CEPREM desde 2017. Em 2012, estava, assim como os senhores, nas cadeiras escolares aqui do nosso curso CEPREM, no caso dos senhores aí, na casa dos senhores vendo essa videoaula, né? Mas estava aqui me preparando para o concurso e tive a satisfação de 2013 ter esse êxito no concurso e os senhores terão agora também em 2020, perfeito? Sou da turma, então, de 2013. Antes disso, sargento da aeronáutica da turma de 2005, da Escola de Especialistas de Aeronáutica, perfeito? Então, os senhores já conhecem um pouquinho de mim. Quero conhecer os senhores também. Deixem lá comentários, se quiserem, lá nos nossos fóruns de discussões, tá ok? Dúvidas, deixem lá no fórum também, perfeito? Vamos ambientar e vou mostrar para os senhores como sanar qualquer dúvida que tenham das nossas videoaulas, perfeito? Então, essa videoaula, então, vai ser para a gente ter uma ambientação de como será o curso durante esse 2019 e todo 2020, perfeito? Tudo não, né? Até setembro, ali, que normalmente a prova vem lá em setembro, a nossa prova do concurso do quadro complementares oficiais. Então, vamos fazer primeiro uma pequena introdução, essa que eu estou falando, uma apresentação pessoal. Falaremos, então, antes até da gente saber como é, vai ser a nossa preparação, é bom a gente saber como é o curso, o curso de formação lá dos oficiais. O que eu posso esperar ou não nesse curso? Se tiverem mais alguma dúvida, deixem no fórum, eu deixo também meu e-mail, nesse caso, podem mandar também para o meu e-mail qualquer dúvida, a gente vai tentar solucionar, caso sejam dúvidas recorrentes, a gente pode até gravar um novo vídeo tirando essas dúvidas, perfeito? Vamos passar um pouquinho de cada coisa que normalmente é feita lá no curso de formação. Para os senhores, quando chegarem lá, em 2021, já sabendo aonde estão pisando, não é mesmo? Perfeito? E o terceiro tópico desse vídeo, introdutório da nossa turma 2020, é justamente como será a nossa preparação. Vou apresentar para os senhores um pouquinho do nosso ambiente virtual de aprendizado, né? para o pessoal do EAD, ensino à distância, e também vamos apresentar o cronograma do decorrer desse 2019 e 2020, perfeito? Então vamos lá. O curso da ESVSEX, o que eu posso esperar? Então vamos tentar trazer os principais tópicos do que eu posso esperar lá do curso de formação. Bom, primeiro é na Bahia. Não sei se os senhores sabem, mas acho que a maioria sabe. É lá em Salvador, na Bahia, o curso, perfeito? No bairro da Pituba, um bairro muito bem localizado. O curso, nos arredores do curso, da Escola de Formação Complementar do Exército, tem vários, é bem residencial, então tem vários imóveis para alugar, porque a gente vai ver aqui o curso todinho é em forma de externato, ou seja, acabou o horário de instrução, eu tendo a liberação, eu posso ir para a minha casa, eu não tenho que pernoitar no quartel só no momento que eu estiver de serviço ou alguma missão, tá? Mas, normalmente, durante todo o curso, o padrão é os senhores poderem retornar à casa dos senhores. Quem quiser também morar, como a gente chama de ser laranjeira no quartel, pode também. Tem alojamento para esse fim também. Então, lá em Salvador, no bairro da Pituba, um bairro muito bem localizado, tem shopping perto, tem meio de transporte para toda Salvador próximo, tem mercado, farmácia, então é um bairro completo. Porque, às vezes, alguns quartéis do Exército estão um pouco mais destacados da cidade. Esse está bem inserido dentro da cidade. Você que não conhece, pode dar uma olhadinha lá no Google, lá, você vai ver que ele está dentro da cidade, tá ok? Não tem essa limitação que alguns quartéis, às vezes, um pouco mais afastados sofrem, né? Ali tem mercado, tem restaurante, farmácia, muitos prédios para moradia, então é muito fácil você se localizar, você morar, pessoal que já tem família, levar a família também, perfeito? É muito tranquilo nesse ponto, a localização e a qualidade de vida que os senhores vão ter durante o curso lá. Vai ser corrido, vai ser puxado, então, se os senhores quiserem levar a família, aconselho ali no raio de 10 minutos, no máximo, andando do quartel, é o excelente. Porque o dia a dia é muito puxado, vão ter missões que os senhores vão ter que estar lá 5 da manhã, às vezes 4 da manhã, então é necessário que os senhores estejam mais próximos possível, caso queiram morar fora também das instalações da ESP-SEX. Quem queira morar lá vai ter o alojamento, perfeito? Então, a escola de formação foi criada lá em 88, junto da escola, funciona o Colégio Militar de Salvador. Então, vai ter lá o pessoal do primário e o ensino médio, acho que nem mais assim, né? Porque eu estou denunciando a minha idade, né? Mas funciona também a escola militar de Salvador no mesmo estabelecimento. São duas unidades com um só comando dentro do mesmo, da mesma aquartelamento, perfeito? Então, lá dentro também funciona a escola com os estudantes lá do Colégio Militar. E a destinação da escola de formação complementar, que apesar de estar dentro do mesmo âmbito ali de aquartelamento, tem uma parte, principalmente a parte de sala de aulas, de aula, né? Elas são separadas do Colégio Militar. Em um local funciona a escola de formação complementar do exército e em outro local, outra edificação, o Colégio Militar de Salvador. As áreas comuns, normalmente, são as áreas de esporte, né? Campo de futebol, piscinas, as quadras poliesportivas. Então, essas áreas são comuns. Pátio de formatura, que serão várias formaturas, são áreas comuns. Mas os prédios e instalações de sala de aula são separados, tá? O lojamento também é separado. A entrada, normalmente, também é separada, porque a entrada que, normalmente, os senhores vão utilizar, que é essa foto que os senhores estão vendo ali, que é o portão das armas, normalmente é o pessoal mais do Colégio Militar, desculpa, mais da escola de formação complementar do exército, que entra por ali, porque está mais próximo. O Colégio Militar, a entrada mais próxima da instalação, é do outro lado do quartel, mas nada impede de usar um ou outra, perfeito? Então, funciona no mesmo ambiente, mas muitas das coisas são separadas, tá ok? Então, a destinação da escola de formação complementar do exército foi justamente para isso, para a área de formação do quadro complementar de oficiais. Vamos marcar aqui, para os senhores verem, o QCO, né? Então, foi fundada para a formação do quadro complementar de oficiais, perfeito? Então, 88 foi fundada, primeira turma 89, e desde 91, CEPREM já está lá preparando o pessoal, lá na época com o Barone, com o Geraldo, eles começaram nessa empreitada e desbravaram, trazendo aí muitas e muitas aprovações, perfeito? E que áreas seriam essas áreas de interesses do exército que são formadas pelo quadro complementar de oficiais? Bom, temos o pessoal de administração, contabilidade, comunicação social, direito, economia, enfermagem, estatística, informática, parte de magistério, e magistério, temos várias áreas, magistério em alemão, português, inglês, geografia, história, então, toda essa parte de magistério, pessoal de psicologia, pedagogia e veterinário, essas são as áreas principais de concurso. Temos outras? Temos. Normalmente, não são abertas vagas regulares, temos, por exemplo, nutrição, fonodiologia, então, essas áreas que estão destacadas aqui, são as áreas que, normalmente, tem-se, abre-se vaga para o concurso, perfeito? E, entre elas, e antes disso, até vou fazer uma, relembrar na história ali, antes a escola de formação complementar do exército, era chamada, era nomeada de ESAEX, é a escola de administração do exército. Por que isso? Porque, no começo, eram concursos com muitas vagas, 100 vagas, 110 vagas, e dessas, 90 vagas eram administração, era para o profissional formado em administração. Com o tempo, outras áreas foram, se tornaram de interesse do exército, e, desde então, abriu-se mais, esse leque de especialidades que foram necessárias, aumentaram. E, todo ano, tem sido necessário, principalmente, pessoal de administração, contabilidade, pessoal de direito, informática, enfermagem, magistério pelos colégios militares, ok? Então, são áreas bem recorrentes, que tem sempre, nunca deixa de ter concurso para essas áreas. Perfeito? Próximo slide aqui. Pá, passei. Então, o curso, como é que é o desenrolar do curso? O curso, a formação dura, em média, 35 semanas, que dá em torno, com o recesso também, o recesso não está sendo computado, nessa duração, dá em torno de nove meses. Começa ali, no comecinho de março, vai até final de novembro, começo de dezembro, ok? São 35 semanas, no meio do ano ali, perto de junho, final de maio, junho, tem um recesso escolar, ok? De uma ou duas semanas, dependendo da grade horária. O interessante é que, assim que a gente chega na Escola de Formação Complementar do Exército, você recebe as boas-vinhas, tal, e no alojamento lá na cama, que foi destinada para você, durante, eles dividem normalmente em dois períodos, destinada para o primeiro período seu, tem lá um cronograma, de tudo que vai acontecer durante o ano, um mapa lá organizado direitinho, as visitas de generais, das ODSs, campo, o campo básico, campo de, se tiver, de Caatinga, visitas, os PCIs, né? A Brasília, a AMAN, tudo isso, já vai ter, desde o primeiro dia, você já vai ter, já um cronograma, para você se ambientar, e saber, o que você vai enfrentar ali, vai desbravar durante o ano. Isso é muito interessante, inclusive com as provas, qual o período de prova, que você vai ter, porque teremos prova lá também, tá? Não serão provas técnicas, no sentido da formação da pessoa, digamos, você que é contador, que está me assistindo, não vai ter prova de contabilidade, as provas que todos os alunos ali do QCO, do quadro complementares oficiais, vão fazer, são provas comuns, porque se não, eu teria uma prova de contabilidade, a pessoa faria a prova de administração, mas na hora de escolha, da colocação, né? Porque a escolha da vaga vai ser da especialidade, mas na hora da colocação, ficaria, pô, eu respondo a questão de contabilidade, é o cara de administração, fez uma prova muito mais fácil, aí, para não ter esse questionamento, a prova é igual para todo mundo, e que prova seria essa? Prova da parte militar, vamos ter prova de um teste físico, prova de armamento, munição e tiro, prova de regulamentos militares, a composição do exército, são todas provas de aulas que os senhores terão lá, e provas comuns a todas as especialidades, todas as áreas de formação, perfeito? Então, a formação lá, eles dividem uma formação tripla, o que seria essa formação tripla? A formação comum militar, onde você vai ter o treinamento físico militar, vai ter o treinamento de... a primeira aqui que eu estou falando, né? Opa, a primeira aqui, a formação comum militar, então vai ter o teste físico militar, a parte de ordem unida, armamento, munição e tiro, vai ter regulamentos disciplinares, história do exército, então toda essa parte voltada para a formação militar, a nossa tinta verde oliva que é passada nos senhores lá. Então, os senhores vão conhecer a fundo o que é o exército, como se organiza o exército, aprender a ser o militar, tá ok? Então, essa parte seria a parte comum militar. A parte específica, cada especialidade, pessoal de administração, contabilidade, direito e por aí vai, vão ter aulas com militares, normalmente são militares do quadro complementar de oficiais também, como os senhores estarão lá, militares formados, tenentes, capitões, majores, que estarão ministrando aula para os senhores na área específica dos senhores. Por exemplo, como o contador atua no exército. Então, vai ter lá um militar de contabilidade que vai estar ensinando a utilizar o CIAF, as funções de um tesoureiro, a função de um auditor, das ICFx, então, toda essa área específica voltada para os quartéis. Então, é uma área específica da sua formação, pessoal de direito, vai ter direito militar mais aprofundado, o direito processual militar, direito penal militar, então, pessoal de informática, vão ter também militares da área de informática ministrando aulas como a informática que é utilizada no exército, em quem é auxiliado, quais são os quartéis mais recorrentes para os senhores irão trabalhar, as principais funções. Então, essa é a área específica, a formação específica. Então, vai ser a área dos senhores aplicada nos quartéis. Perfeito? E um terceiro e muito interessante é a pós-graduação. Durante todo o curso, os senhores terão horas separadas, principalmente da metade do ano, lá em 2021, que será o curso que os senhores estarão lá cursando. Então, de junho, julho de 2021, até o final da formação, serão separadas algumas horas durante o dia, principalmente no final ali, para uma pós-graduação. Está ok? Essa pós-graduação terão aulas, sim, no meu ano era em convênio com a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e tinham aulas e a gente preparava um trabalho de conclusão de curso. Pode ser individual, em dupla. no meu ano foi um trabalho em conjunto, e esse trabalho em conjunto separado em duplas. Então, cada dupla fazia um TCC de um grande conjunto. Separava um tema grande em várias... Então, assim, separavam 20 pessoas. Dessas 20 pessoas terão 10 duplas. Então, o tema global vai ser para essas 20 pessoas, e cada dupla dessas 20 pessoas vai pegar uma parte e fazer o seu TCC. Anos anteriores e posteriores, foi-se individual, mas normalmente é em dupla. Pela escassez do tempo, porque a gente é empregado, durante o curso, a gente tem muita aula de várias disciplinas. A parte físico-militar também é muito, é muito, digamos assim, trabalhada. Então, fica-se um pouco tempo para se você fosse sozinho desenvolver alguma atividade, mas nada impede também disso acontecer. Tá ok? Então, é feito durante todo o curso, principalmente no segundo semestre ali, essa formação, que no final vocês receberão a especialização, né? O título de pós-graduação, isso é legal, porque já de cara, quem não tem, quem não teve a oportunidade de fazer uma pós-graduação ainda, na remuneração dos militares, existem graduações de acordo com a sua formação. Se eu tenho nível superior, eu ganho um percentual. Se eu tenho uma especialização, um percentual a mais. Se eu tenho um mestrado, um percentual a mais. Doutorado, pós-doutorado, e por aí vai. Então, é interessante que normalmente a pessoa tem a graduação. O pessoal de magistério, o pessoal, às vezes, de farmácia, às vezes já tem já um mestrado, doutorado, né? Na minha turma já tinha, acho que duas, duas ou três pessoas com mestrado, e uma já com doutorado. Então, já tinha um percentual lá em cima. A especialização para eles não era tão interessante, mas é mais conhecimento, não é mesmo? E quem não tem, quem só tem a graduação, é interessante que nesse momento já sai com uma especialização, já sai com um pulo a mais. Perfeito? Então, essa é a tripla formação durante o curso. Então, a formação comum militar, então, é a formação militar, nesse caso, ordem unida, é a educação física, é a parte de legislação militar, formação específica, como empregar a formação dos senhores no exército, e a pós-graduação, que os senhores sairão com mais um canudinho na mão ali de pós-graduados. Tá ok? Algumas curiosidades sobre o período também. O regime de externato, como eu disse, então, normalmente, ali de sete da manhã até as cinco da tarde, o horário normal, tá? Acabou as cinco da tarde, não tenho nenhuma pendência, posso ir para a minha casa, caso eu tenha alguma casa que eu more fora. Não, eu moro no quartel, eu posso sair para ir no shopping? Pode também. Isso, esse trânsito após ali as atividades, é livre. Tá ok, senhores? Durante o curso já, os senhores serão nomeados tenentes-alunos, na verdade, serão tenentes, primeiro tenente do exército. Só que primeiro os tenentes da reserva remunerada. É como se fosse o oficial temporário. Durante o curso, os senhores já serão o primeiro tenente. Tá ok? Então, os senhores têm direito à assistência médica, hospitalar, os dependentes dos senhores também, assistência médica, hospitalar. Então, é bem interessante que durante todo o curso, os senhores já tenham toda a prerrogativa do oficial do exército brasileiro de primeiro tenente. Tá ok? Além disso, temos moradia. Quem não quiser, ou eu sou solteiro, ou então eu sou casado, minha família não vai, eu quero economizar, quero morar no quartel, vai ter um alojamento lá perfeito para os senhores. Tá ok? No meu ano, era um alojamento até 10 pessoas no máximo por alojamento, muito amplo, não era ruim, tinha cama, um armário grande, sala de estar, televisão, geladeira, banheiro grande também, tinha 5 chuveiros, é bem interessante, bem, os senhores se sentem bem, bem acomodados. Tá ok? Funcional. Vocês vão aprender que no exército as coisas são feitas para funcionar, não é um hotel cinco estrelas, mas é perfeito, limpinho. Por que está limpinho também? Porque os senhores pararão a faxina. Os senhores botarão a mão na massa lá, porque não adianta a gente mandar depois, digamos assim, vamos dar a ordem de fazer uma faxina no quartel, se eu não sei pegar numa vassoura. Então, durante o curso, se os senhores nunca fizeram a faxina, vão aprender a fazer a melhor faxina do mundo. Vai estar tudo brilhando lá, o chão limpinho, brilhando. E vai ser bom, vai ser bom, vão ser momentos árduos, cansativos, mas depois os senhores vão lembrar, vão lembrar com um saudosismo, digamos assim. Além disso, temos alimentação, então, durante o curso ali, eu posso tomar café da manhã, almoço, no início, bem corrido, vai ser bem corrido isso, mas os senhores têm direito à alimentação no quartel. Quero morar no quartel, posso jantar? Vai poder jantar também, vai ter lá. Quero ceiar, não quero ser o famoso boca de rancha, o bravo Romeu, os senhores vão poder fazer todas as refeições que quiserem lá no rancho da escola, ok? Posso levar a família? Aí já é abuso, a família não, mas os senhores, como alunos, têm esse direito, tá ok? Ah, de início, existe um internato, né? Esse internato pode durar, isso é bem variável, normalmente é de acordo com a resposta dessa turma. Se é uma turma que o pessoal está demorando aprender as coisas, às vezes, esse internato é um pouquinho mais longo, mas normalmente é em torno de três semanas. Durante esse internato, que são as três semanas iniciais ali, aí sim, é internato, não se sai do quartel. Aí os senhores também, aí nesse caso, farão todas as refeições também, dormirão lá, acordarão lá, dormirão lá, dormirão um pouco lá, né? Mas estarão lá no quartel, mas só durante esse tempo. Fora isso, apenas em instruções necessárias de campo, quando os senhores estiverem de serviço, serviço de 24 horas, que esse serviço é uma forma de aprendizado para os serviços que os senhores tirarão futuramente. Então, é bem interessante. Usem esse tempo para aprender. Durante todo esse tempo, os senhores serão alunos e aprenderão, mas depois, os senhores serão os oficiais de dia, serão os oficiais de ligação, então esse tempo é fundamental para aprender, tá ok? Aproveitem, perfeito? Durante a formação, agora uma parte muito interessante, né? E como eu falei, os senhores já serão primeiros tenentes da reserva remunerada, perfeito? Então, a partir lá do primeiro dia, quando começou realmente o curso, vocês já serão o primeiro tenente, tá? E já começa desde o início? Não, tem uma semana que é chamada de semana zero, tá? A semana inicial, essa semana zero é de medidas administrativas. Os senhores apresentarão a documentação, será feito novamente, pode ser feito algum exame médico novamente, tá ok? Então, essa semana zero é a parte burocrática. Na segunda-feira, após a semana zero, existe a entrada nos portões, aqueles portões lá que a gente viu, aquele portão que tive no começo. Então, a entrada dos portões, a partir desse momento, os senhores serão primeiros, primeiro tenente da reserva remunerada e serão chamados de tenentes alunos, tá? E durante esse tempo, a remuneração que os senhores vão ganhar é a remuneração de primeiro tenente. Então, é bem legal que durante o curso você já tem um aporte financeiro tranquilo, já recebe ali o auxílio fardamento para comprar as fardas, são muitas fardas e é interessante já levar essas fardas para lá, não esperava comprar correndo porque o tempo é curto, tá ok? Então, durante o curso os senhores receberão como primeiro tenente. Professor, quanto é isso? Eu vou dar uma faixa aqui, mesmo porque existe na internet, qual o soldo militar, remuneração do militar, então eu vou dar apresentar aqui para os senhores, líquido os senhores receberão é por volta de 10 mil reais, perfeito? Já dá para ajudar bastante, não resolve todos os problemas, mas ajuda bastante. Depois, esse líquido aumenta um pouquinho porque durante a formação, como os senhores não têm a formação militar ainda, os senhores não recebem um adicional de habilitação, após isso os senhores começarão a receber esse adicional de habilitação, perfeito? Esse é o valor líquido, tá? Desculpa, valor bruto, eu falei líquido, é o valor bruto, tá? Líquido dá em torno de 8, 8,500, perfeito? Bem interessante, não é? Após a formação, lá no finalzinho de novembro, dezembro, começo de dezembro, a formação, os senhores serão nomeados primeiros, primeiro tenente do quadro complementar de oficiais, militares de carreira, perfeito? E já começa, e é legal também que a gente já começa como primeiro tenente, fica um bom tempo como primeiro tenente, mas já começa como primeiro tenente, não passa por aspirante, não passa por segundo tenente, já vai direto para primeiro tenente, perfeito? na formatura já é feito o juramento do primeiro posto, então é legal também que a gente já chega na unidade com o juramento já feito, perfeito? O que é isso? Vai estar em forma lá, com a espada na mão, fazer o juramento do primeiro posto. Durante o curso, quem não foi, quem já não era militar, vai fazer também o juramento à bandeira, tá ok? Os senhores vão jurar a bandeira que, se necessário, sacrificarão sua vida, suas vidas para proteger a nossa pátria. É a única carreira que existe um juramento de tal tipo, né? Na contabilidade, eu juro muita coisa, na enfermagem, na medicina, mas o militar é o único profissional que jura e faz dar a vida pela pela nossa pátria, perfeito? Militares federais, militares estaduais também, nossa polícia militar, nossos bombeiros, nós sacrificamos muitas das vezes as nossas vidas pela força, tá ok? Ao final do curso, eu posso ir para qualquer lugar do Brasil? Sim. Durante o curso, vocês, como eu disse, farão provas âmbito militar, como eu já falei, TFM, o TAF, teste físico, parte de armamento, munição, tiro, ordem, vai ter várias, vão ter várias provas, Parte militar, de regulamentos militares, então essas notas vão classificar os senhores dentro da turma. Vai ter lá o primeiro colocado até o último colocado. Serão disponibilizadas vagas, mas essas vagas serão de acordo com a sua especialidade. Por quê? Por exemplo, tem uma vaga para o hospital para ser enfermeiro do hospital. Só vai o enfermeiro, não é mesmo? Eu quero um contador no quartel tal. Tem que ser um contador. Então as vagas virão por especialidade. Eu sou o último, o penúltimo da turma. E o último também é da minha especialidade. Nós dois vamos escolher a vaga. Então o primeiro colocado não vai poder escolher a minha vaga, porque a vaga é para a minha especialidade. Tá ok? Então, dentro da especialidade, aí sim eu vou ver a minha classificação. Tem 10 vagas para contabilidade. Pô, seria bom, né? 10 vagas para contabilidade. Há uma classificação, o primeiro colocado de contabilidade vai escolher a vaga. Aí vão ter lá 10 vagas. Rio, São Paulo, Brasília. E a vaga vem a unidade que os senhores irão servir. Então os senhores vão escolher a unidade e o Estado. Tá ok? Antes, vão ter um tempinho aí para, assim que é informado quais são as vagas, vão ter um tempo para os senhores escolherem conversarem, tentar ligar para a unidade, ver algum conhecido militar também que conheça a unidade para ver se vale a pena. Tá ok? Porque é uma escolha importante. Os senhores ali passarão 2, 3, 4 anos, às vezes um só, mas normalmente é a partir de 2 anos naquele local. Então é bom escolher uma coisa que seja prazerosa para o lado pessoal, para o lado profissional, também. Tá ok? Então os senhores escolhem a vaga ali e depois acabou, fez a formação, os senhores, no dia da formatura lá, no dia seguinte, os senhores, a princípio, estão desligados da escola de formação complementar de exército e farão, aí sim, terão 30 dias de trânsito para a localidade dos senhores. Perfeito? Bom, esse então foi um resumo. qualquer dúvida que os senhores ainda tenham sobre o curso e quiserem tirar, é só mandar mensagem no fórum, pode mandar também por e-mail que a gente vai tentar esclarecer para os senhores. Ah, outra curiosidade também, o pessoal pergunta sobre o campo militar, né? Aquele campo que a gente vai lá para o mato lá, o pessoal que não é militar, vamos falar de uma forma assim, vai para o mato lá, tem instrução, passa a lama. Bom, normalmente são no mínimo dois campos que os senhores se enfrentarão durante o curso. O campo básico, tá? Que esse é igual o soldado que entra no exército, o aspirante, o cadete da man, a gente, o primeiro tenente, o sargento da ESA, todo mundo passa por um campo, é por isso que o nome é base, básico, né? O campo, os senhores vão prender lá rastejo, transposição de curso d'água, toda a parte mínima para o combatente militar. E um segundo campo que normalmente também existe, é um campo de sobrevivência, patrulha e sobrevivência, aprender a fazer a patrulha e como sobreviver. Os campos normalmente são em torno de quatro dias, sai na segunda-feira, quatro a cinco dias, né? Na segunda-feira vai até quinta ou sexta, perfeito? Dá para sobreviver, vai, vibra que dói menos, digamos assim, tinha até um colega de turma que falava muito isso, vibra que dói menos, ok? Então, vibrem que os senhores trarão de lá boas lembranças. Além desses campos, podem haver o campo de Caatinga, que é muito interessante, vocês vão lá para Pernambuco, lá para fazer o curso de Caatinga. Infelizmente, a minha turma não teve por falta de recurso no momento, então não teve esse campo de Caatinga. E normalmente é um campo os voluntários, tá? Voluntários que vão. E quem não for vai fazer outro campo no âmbito ali de Salvador mesmo, então não foge, tá ok? E é legal que o de Caatinga os senhores receberam autorização para usar a manicaca de Caatinga aqui no braço, tá ok? Então vamos lá? É, meus amigos, então 2021 espera bastante surpresa para a gente lá na Escola de Formação Complementar e Exército. Então, para a gente chegar lá nessa vitória, a gente precisa se preparar bem, não é mesmo? Então vamos ver agora um pouquinho de como vai ser essa preparação e durante esse 2019 e 2020 estaremos juntos fazendo, construindo degrau por degrau ali, tijolinho por tijolinho dessa preparação vitoriosa, tá ok? Então vamos lá, como será a nossa preparação? De início eu mostro aqui já o nosso site do CEPREM, aqui em cima a gente tem o acesso a disciplina, as disciplinas do EAD, do Ensino à Distância, tá? Então os senhores receberão, quer dizer, se já estão me vendo aí, já receberam, receberam a senha de acesso, só clicar ali, vão ser direcionados para essa área de login e senha, logando-se, os senhores entrarão no ambiente virtual de ensino, ok? Aqui em cima eu destaco aqui, a parte da página inicial, essa página inicial sempre tem avisos importantes, o pessoal da secretaria lança avisos através dessa página inicial, tá ok? Além disso, tem uma parte aqui dos meus cursos e este curso, na parte dos meus cursos vou ter aqui todas as minhas disciplinas que eu estou matripulado, tá? e este curso vão ser informações específicas sobre esse curso que eu abri, por exemplo, aqui eu abri a secretaria, então se eu clicar aqui eu vou ter informações da secretaria, tá? A secretaria é um ambiente também muito importante, aqui vão ter, temos vídeos de análise digital, esse vídeo que os senhores estão vendo agora de ambientação, ok? Vamos ter provas anteriores, os simulados gerais vão ser disponibilizados aqui também, perfeito? Então é muito importante essa parte de secretaria, além de de aulas ao vivo, se quando houverem, os senhores receberam aviso lá que vai ter na página inicial uma aula ao vivo do professor tal, vai ser disponibilizada aqui na parte da secretaria, tá? Então a secretaria sempre entrou no ambiente, no EAD, no AVA, dá uma olhada na secretaria, aí depois vai lá e vai para a matéria que os senhores desejarem, tá ok? Simulados, faremos diversos simulados, pelo menos três com toda a matéria e um simulado para cada disciplina que a gente for encerrando, a gente vai fazer um simuladinho também, perfeito? Então, se preparem, que a gente vai fazer todas as provas anteriores possíveis e além disso, muito simulado, vamos trabalhar esse ano com muita questão para deixar os senhores preparados para o concurso, tá ok? Principalmente para quem às vezes nunca fez um concurso, vamos tirar essa diferença e preparar através da prática, vai ser pavio love mesmo, treinamento até exaustão para chegar na nossa perfeição, vamos condicionar a nossa mente, o nosso corpo para chegar nesse resultado 2020, é o nosso ano, não é mesmo? Então, abri aqui uma matéria para os senhores verem, aqui tem a matéria de orçamento público, aí aqui tem o professor que vai estar ministrando aquela matéria, no caso, esse que vos fala, perfeito? Além da... O que mais temos aqui? Muito importante, toda matéria existe essa figurinha aqui do fórum de retirada de dúvidas, via videoaula, fiquei com dúvida num ponto, onde eu soluciono essa dúvida? Fala no fórum, deixe o comentário, deixe a dúvida lá, que no menor prazo possível irei responder os senhores, tá ok? Tô com dúvida na questão 27 da prova tal, poxa, me ajuda pra eu te ajudar, não é mesmo? Printa a tela, transcreve a questão, ajuda, que aí fica mais dinâmico, mais rápido essa resposta, ok? Tentei solucionar uma questão, tô com dúvida em tal ponto, tal ponto, traz a dúvida além da questão, a sua interpretação também, traz lá, ah, pensei que poderia ser empregada a lei 4.320 no tópico tal, traz essa dúvida o mais embasado possível pra gente enriquecer esse conteúdo, porque aí eu vou responder também, trazendo novas informações, se eu, tipo, ah, não sei, não achei o gabarito, poxa, mas qual foi a dúvida? Traz a dúvida mais detalhada, que aí vai enriquecer, eu vou trazer, tentar solucionar o cirurgicamente que você quer e tentar até aumentar um pouco mais, ó, tem, normalmente o pessoal também cai em tal ponto, essa alternativa aqui tem essa pegadinha, tá ok? Nada impede também, se um aluno botou lá, o outro também, quiser dar um comentário, pô, mas eu interpretei dessa forma, assim vai ficar dinâmico, a gente vai crescer em conhecimento, tá ok? e nunca pense, pô, vou guardar essa informação pra mim, isso é a pior coisa que tem, quando a gente aprende e ensina, nossa, a gente aí sim aprendeu, tá ok? Tem até uma frase, acho que é de Einstein, ele fala assim, se uma coisa que você acha que aprendeu não sabe ensinar de forma fácil, de forma tranquila, se você tenta, tenta, tenta e não consegue se expressar, é porque você não aprendeu corretamente aquilo, e quando a gente aprende e debate, ensina, ajuda um, tira dúvida de outro, isso vai ser crescimento, ok? Então vamos usar esse fórum pra crescer, traga lá as dúvidas, tire, pode comentar, conversar com um colega também, alguém botou uma dúvida, pô, também achei, também fiquei com dúvida nesse ponto e mais no outro, vamos fazer isso crescer que vai ser fundamental pra nossa aprovação. Além disso, temos lá, logo em seguida, a parte de, opa, a parte de, opa, caramba, a parte de vídeo-aula, tá ok? Vão ter lá todas as aulas daquela disciplina, logo em seguida, temos material teórico, então vai ter apostila, vai ter algum bizu que eu vou dar lá, e aqui também teremos os simulados daquela disciplina, ok? Então vai ser bem completo, bem interessante, essa parte dentro de cada matéria, perfeito? Então em seguida temos a parte, como eu falei, material teórico, material de apoio, eu costumo separar por aula, tá? Algumas matérias, os senhores vão ver lá que vai ser a apostila, mas quanto à habilidade pública, orçamento público, eu tento separar os slides para os senhores, os slides que eu normalmente, que eu apresente no vídeo, eu vou também disponibilizar esses slides para os senhores fazerem o estudo. Além dos slides, muitas matérias eu trago apostila, trago legislação, tá? Trago trechos de algum livro, perfeito? Vai ser bem interessante, vai ter bastante coisa aqui para a gente papirar, perfeito? Para a gente construir nosso conhecimento. E no final, a parte de livros aqui, e no final aqui, ainda não está disponibilizado ainda, está fechado aqui ainda, mas teremos o nosso simulado, simulado de cada uma das disciplinas, perfeito? Então faremos muitas questões anteriores e questões inéditas, questões simuladas, que a gente vai fazer com todo carinho para os senhores, todo carinho e maldade, porque simulado não pode ser também fácil, vai ter umas questões médias, umas questões mais ou menos fáceis e questões difíceis. Então vai ser com carinho, mas com maldade também, para preparar os senhores esplendidamente, perfeito? Então essa é a parte do ambiente virtual de ensino, perfeito? Utilizem a plataforma, tirem dúvidas nos fóruns, vejam, revejam, leiam e releiam tudo que puderem lá para os senhores estarem bem preparados. E isso é muito legal porque dá aquela mobilidade para a gente. Estou na fila do banco, estou no transporte público para ir para o trabalho, para ir para o curso, para o que seja, eu posso pegar e ver o vídeo lá. Eu tento sempre gravar vídeos curtos justamente para os senhores conseguirem ter essa dinâmica de estudo, porque às vezes com um vídeo grande de uma hora, uma hora e pouca, fica um pouco complicado. Então, esses vídeos iniciais a gente grava um pouco mais longo, mas sempre vou tentar preparar vídeos, o ideal 20 minutos. Alguns vão se entender quando o assunto é um pouco maior, 30 minutos, mas vou tentar sempre deixar vídeos curtinhos para ficar dinâmico a forma da gente estudar. Perfeito? Então, vamos para o próximo tópico? Então, perfeito, já conheci o nosso ambiente virtual, já conheci lá como eu posso utilizar boa parte das ferramentas lá, parte de simulado, as videoaulas, conteúdo de... produzido pela gente, apostilas, perfeito. E qual vai ser o nosso cronograma de estudos? Como nós vamos nos preparar? Como eu falei lá para vocês, no primeiro dia na ESPCEX, os senhores receberão o cronograma de todo o curso de formação, aqui também os senhores receberão o cronograma de todo o curso de preparação para aquela formação lá em 2021, não é mesmo? Então, esse cronograma, podem haver algumas mudanças, algumas adaptações, mas já temos já 90% fixado ali, não vai ser tão modificado assim, já temos já um bom cronograma aqui de estudos. Bom, separei meio... assim, vocês têm um cronograma aí, lá na secretaria já está lá disponível o cronograma, eu separei meio aqui por disciplina, tentando respeitar os meses aqui para eu apresentar para os senhores. Bom, primeira disciplina que teremos a satisfação de trabalhar junto aí vai ser justamente orçamento público. Temos lá já disponível para os senhores seis videoaulas de orçamento público. Então, durante agora novembro aí, até os meados de dezembro, vamos fazer então essa aproximação com o orçamento público. perfeito? Tentarei ali até o finalzinho de dezembro fazer mais um vídeo de atualização desse conteúdo. Perfeito? Trazendo ali, fazendo assim um resumo desse conteúdo. Ao final desse conteúdo de orçamento público, lá em 14 de dezembro, será disponibilizado para os senhores um simulado de orçamento público. Perfeito? A previsão nossa, eu vendo que algumas questões do simulado está sendo difícil de resolução, muita gente está errando, está escorregando em alguma coisa, faremos vídeo de correção dos simulados. Perfeito? Então, teremos o simulado, o simulado será disponibilizado para os senhores. Algum período depois, faremos um vídeo de correção desse simulado. Vai ser bem interessante, bem gostoso fazer esse conteúdo, trabalhar e a gente construir juntos, como eu sempre tenho repetido, construir juntos esse conhecimento, essa aprovação. Então, essa primeira matéria, até lá, 14 de dezembro, vai estar tudo dominado de orçamento, não é mesmo? Logo em seguida, entraremos com duas leis muito importantes, a LRF que a gente viu lá no último vídeo que sempre tem questão dela e a nossa base da contabilidade pública, a nossa 4.320, antiguinha, lá de 64, mas ainda está sendo muito utilizada, ainda é a base da nossa contabilidade pública, não é mesmo? Tá, tem uns projetos de lei ali para substituí-la, mas até agora é ela, aos trancos e barranco, ela continua lá e ela é totalmente cobrada em prova, é muito recorrente, não só no concurso militar, mas qualquer concurso público, que há em questão, concursos que são de contabilidade, tem questãozinha na nossa 4.320. Então, a gente separou lá, finalzinho de dezembro até o começo ali de janeiro, LRF 4.320. 22 de dezembro, preparativo, eu sei que estão montando um preparativo para o Natal, vamos liberar o simulado da nossa LRF 4.320. No mínimo, 20 questões, tá? Se eu tiver com mais maldade ali, eu posso até aumentar um pouquinho, vamos ver como é que vai estar o andamento das nossas dúvidas, eu vou tentar construir esses simulados, muitas questões já tenho, mas vou tentar fazer caprichada de acordo com a turma. Pô, tô vendo que o pessoal tá com dúvida, tô vendo no fórum, estão perguntando sobre isso, estão tendo dúvida daquilo, vamos fazer questão para melhorar esse conhecimento. Então, os senhores construirão, novamente falo, juntos construiremos esse conhecimento e construiremos esses simulados, tá? Então, a gente vai tentar ir no ponto fraco, dos senhores para melhorar, tornar eles pontos fortes, perfeito, senhores? Então, fechou, mês de janeiro ali, vamos tá fazendo, então tá fechando essas duas disciplinas, LRF 4.320, perfeito? O IAD, durante todo esse tempo, vai estar disponível para os senhores, 25 de dezembro, 24 de dezembro, tô lá, 31 para o dia 1º, quero estudar, não quero ver folgos não, é isso aí, esse é o caminho da aprovação, vou ver uma videoaula lá, vai lá, pega a videoaula, assiste, tá ok? Usem e abusem, digamos assim, de todo esse conteúdo. Começamos, então, em janeiro ali, de 11 de janeiro a 30 de janeiro, a gente vai falar um pouquinho de contabilidade pública, tá? Então, a gente vai ter aqui a primeira aula, opa, cadê aqui a caneta? tá aqui embaixo. Então, a gente vai ter a primeira aula aqui de contabilidade pública, eu vou também estar com os senhores nessa matéria, e a segunda aula vai ser aqui dia 25, segunda aula de contabilidade pública. Tem mais uma aula, terceira aula, mais à frente ali. Eu já conversei com o coordenador do curso, o João Elson, para tentar disponibilizar também aulas de anos anteriores para ter mais conteúdo ainda para os senhores poderem observar. Então, se eu ver que há necessidade, os senhores estão precisando de mais videoaulas, a gente vai disponibilizar às vezes algumas de anos anteriores também, que é bom que é mais conteúdo, mais videoaulas, às vezes um bizu que a gente deu há mais de um ano, tá ok? A gente vai tentar à medida do possível e à medida da necessidade também, né? Às vezes não é tão necessário assim, o conteúdo está completo, a gente disponibilizar coisas mais antigas, né? Então, além dessas matérias aqui em janeiro, vamos ter com o André Rocha, nosso professor, Direito Administrativo, tá ok? Decreto-Lei 200, essa parte aqui é Decreto-Lei 200 com os senhores. Além disso aqui, vai ter a parte de princípios da administração pública e parceria público-privada. É uma partezinha que sempre caiu em alguma questão, tá? Parceria público-privada é bem explorado no concurso. Além disso, uma parte importante também é a parte de licitações, licitações de contratos, a Lei 866, muito importante. E convênios. Então, em janeiro, a gente tem bastante conteúdo ali. e os senhores vão ter uma folguinha durante ali algumas aulas ali de mim, tá? Eu vou estar com a tabela pública, entra o André Rocha ali também trazendo a parte de administração pública, a parte de licitações, parte de Decreto-Lei 200, como é constituída a administração direta e indireta, parte de convênios, parte de parceria pública-privada, princípios da administração pública. Então, ele traz ali, aí dá uma folguinha, os senhores só veem a minha cara e também não dá, não é mesmo? Haja susto, não é mesmo? Então, continuando aqui, fevereiro, tem carnaval? Tem não, carnaval não, carnaval é depois. Lá em 2021, os senhores vão para o carnaval. A gente tem o carnaval aqui marcado aqui no calendário, mas veja bem, está aqui o carnaval marcado, mas olha aqui, além do carnaval, o que tem nesse dia? Temos controle administrativo, administrativo, mas vamos com calma aqui. Então, dia 1º de fevereiro, aula presencial, ainda do André, trazendo aqui a parte ainda de direito administrativo, parte de servidores públicos, lei 8.112, regime de servidores públicos. Dia 8 de fevereiro, a última aula de contabilidade aplicada ao setor público, é também comigo, aula 3, fechamos então contabilidade aplicada ao setor público. Perfeito? Fechando aqui, temos ainda aqui o André trazendo mais direito administrativo, lei 866, fechando aqui a parte de licitações, aí vemos no dia 22 de fevereiro aqui, carnaval, mas eu vou estar em IAD com vocês, vou estar na casa dos senhores aí, trazendo a parte de LRF, trazendo controle na administração pública. Aqui a gente vai estar falando de controle, auditoria e tomada e prestação de contas. Sempre à luz da lei de responsabilidade fiscal, 4.320, Constituição Federal e todas as legislações e os principais autores da nossa banca. O Almeida, o Pobel, Vão trazer eles ali para os senhores nessa área. Nesse dia, já vão disponibilizar a parte, o simulado de auditoria. Perfeito? Ainda aqui, dia 29, ainda em fevereiro, a gente fecha então a auditoria no setor público. Perfeito? Controle e auditoria ali nesses dois dias fecha esse ciclo de controle e auditoria e tomada e prestação de contas no finalzinho ali de fevereiro. Perfeito, senhores? Então, o que mais temos? Em março, chuva de março aí, vamos fazer, já temos aqui direito administrativo com o André, parte de licitações e contratos, 866, simulado, simulado, licitações, contratos, pregão, auditoria, tá ok? 30 questões, sempre lembro, após o simulado vamos fazer correções, videoaulas de correções de simulado. Aí começamos, então, em março, a parte de, vamos botar assim, a contabilidade empresarial, saímos lá da pública, entramos na empresarial justamente com contabilidade de custo, que pra muita gente é bicho papão, mas a prova gosta, eu tenho que saber tudo de contabilidade de custo, e custo é a base pra análise e balanço e a base pra contabilidade gerencial, então tem que estar dominado custos, porque muitos elementos ali que são ministrados, são falados na parte geral de custos, me trazem, estão linkados a outras disciplinas. Então, usem a busa aí das aulas videoaulas do Claudio Leite, muito bom, interessante, o Claudio Leite foi meu professor lá atrás, lá em 2004, pra escola de especialista em aeronáutica, o nosso, nosso Claudio Leite já está há bastante tempo na estrada dando aula, então o cara sabe tudo da matéria e utilizem esse, esse, esse cabedal de conhecimento, perfeito? Em abril, abril, comecinho de maio ali, fechamos custos, a quarta aula de custos, então aqui a gente fecha a contabilidade de custos, temos o recesso da Páscoa, posso ir lá comer um chocolate, trago, sento do lado do computador com esse chocolatezinho, como chocolate estudando, perfeito? Aí vamos ter então contabilidade gerencial, serão quatro aulas aqui comigo, vamos estar juntos lá em contabilidade gerencial, nesse meio tempo aqui vamos ter o simulado de contabilidade de custos, tá ok? Prepararei carinhosamente, malvadamente, 20 questõezinhas para os senhores, no mínimo, perfeito? Já no finalzinho, no finalzinho não, dia 9 de maio, vamos estar preparando também o simulado de contabilidade gerencial, perfeito? Sempre, fechou matéria, simulado, fechou matéria, simulado, perfeito? E após o simulado, alguns dias depois a gente prepara um vídeo para a análise daquelas questões, a correção daquelas questões. Em maio, começo de junho, a gente vai focar em contabilidade geral, tá? Interessante, contabilidade geral era a ovelha feia, o patinho feio, a ovelha negra, o patinho feio. A prova não era muito cobrado, a última prova 2009 voltou a se cobrar contabilidade geral, a banca mudou e a banca trouxe de novo o enfoque na contabilidade geral. então teremos ali o prazer de estar juntos cinco aulas ali que serão disponibilizadas nesses dias aí sobre contabilidade geral, perfeito? E no final faremos um simuladinho ali de no mínimo, pode ser mais, vamos ver, de acordo com nossa necessidade, pelo menos 20 questões ali e a correção das questões necessárias, perfeito? em junho, aí fechando junho e começo de julho, vamos fazer o que? Análise de balanço, então aprendam perfeitamente o curso lá para quando chegar aqui na análise de balanço, a gente está com tudo dominado, perfeito, senhores? Vamos ter ali então quatro aulas ali de análise de balanço nesses dias aí, e os senhores estarão junto comigo para fazer essas aulas serem as melhores aulas das nossas vidas, digamos assim, que vão dar a possibilidade da gente chegar na prova lá e gabaritar essa matéria e todas as outras que a gente vai estar estudando com afinco aqui, não é mesmo? Então, beleza. E no finalzinho ali da disciplina, temos também a parte de... Opa, cadê? Ah, aqui é. A parte de administração para contadores. Professor, essa parte, pô, sou contador, tenho que estudar administração para contadores? Meu filho, tem. Olha só, teve anos e não cai questão nenhuma, mas ultimamente tem caído duas a três questões e como eu já falei em outros vídeos, duas, três questões me tiram do prário. Então, professor Joelson, camarada já está há anos aí trazendo conteúdo, sabe demais, então ele vai trazer o melhor conteúdo para os senhores. Suguem essa matéria, ele provavelmente deve fazer presencial essa aula, então, suguem essa matéria, é importantíssimo a gente levar todas as gaivotas possíveis da prova, não podemos deixar nada, perfeito? E ao final ali, dia 18 de julho, mais 30 questõezinhas ali de análise de balança e a parte de administração para contadores, perfeito? Estamos quase lá, quase chegando em setembro, dia da prova, não é mesmo? Estamos cansados? Já não, estamos com gás todos, vamos lá, sangue nos olhos, faca nos dentes, então vamos lá, dia 25 de julho, vamos, aqui a gente vai entrar numa preparação final, o Shivunk, é aqueles 10, 20% que a gente, a gente achou que chegou no 100% já, já estamos exaustes? Não, a gente tem 10, 20% ainda, temos o Shivunk, esse vai ser o Shivunk, é o nosso chamado Aulão do Bizu, aqui a gente finaliza esses aulões que são resumos e correção de prova, para quem queira fazer um curso intensivo, um mês antes da prova, consegue? Consegue, tem gente que consegue, mas o ideal é fazer uma preparação a longo prazo, chegar lá, estou preparadíssimo, posso correr a maratona, que eu estou conseguindo fazer correr a maratona e resolver a questão de custo, questão de análise e balanço, então aqui nós prepararemos o que? Revisão do conteúdo, de acordo com as matérias, correção de provas anteriores, perfeito? Vai ser uma preparação assim, total, com gás final ali que a gente vai ter, perfeito? Então, dia 25 de julho, vai ser a primeira revisão, vai ser revisão e resolução de provas anteriores, a primeira aula aqui e o assunto vai ser orçamento público, LRF e 4.320, então a gente junta e vai fazer essa revisão com resoluções de prova e podemos comentar simulados também, então tragam no fórum necessidades, tá? Pô professor, foca mais nesse ponto, não entendi muito bem esse outro, nessa é a hora da gente fazer a revisão focada, que às vezes a gente resolve, esclarece no fórum a questão, só que, pô, queria ver o professor falando isso, não ficou tão claro na forma escrita, eu quero entender mais exemplos, deixem lá no fórum que a gente traz nessa revisão aqui, a gente fecha o caixão, digamos assim, fecha o conteúdo, perfeito? Dia 1º de agosto, a segunda aula de revisão em resolução de provas anteriores sobre contabilidade pública, controle e auditoria, tá? E também aqui, tomada e prestação de contas que está no mesmo conteúdo ali, então, são bastantes matérias, né? A gente vai fazer muita questão aqui de provas anteriores e vamos trazer aquelas dúvidas que ficaram para a gente fechar. Terceira aula, mais uma revisão, vai ser com o nosso professor Anderson, ele vai trazer a parte que ele ministrou para os senhores, que é a parte de direito administrativo, né? O Lei 866, Decreto-Lei 200, princípios, parte de convênios, parceria público-privada, então, se os senhores tiverem dúvida nessa área, votem no fórum da disciplina dele que ele vai fazer o mesmo, ele vai trazer essas dúvidas, construir uma revisão focada no que os senhores estão precisando, perfeito? Aí vamos aqui para 15 de agosto, então já na porta da prova, já, né? Está quase lá. Então, aula 4, mais uma comigo aqui, perfeito? Vai ser, então, sobre contabilidade de custo e gerencial. É legal que os senhores vão ter contabilidade de custo com o professor Claudio Leite. Na revisão, é bom que vem também com uma visão um pouquinho diferente. É o discípulo dele, mas é um pouquinho diferente. A gente traz uma vivência um pouco diferente. Então, vai ter duas visões que os senhores vão ter aí e isso é muito legal, tá ok? Não tem certo, não, a visão dele é mais acertada, a visão minha é mais acertada. Não, vamos construir. Façam a visão dos senhores. Eu quero ver os senhores brilhando aí, trazendo conhecimento, agregando, trazendo mais informações. Vai ser bem interessante essa construção juntos, em parceria. então, para fechar aqui a nossa aula 5, que é a aula 5 aqui das revisões de correções de provas anteriores, vai votar junto com os senhores de novo, a gente vai falar sobre o quê? Contabilidade geral e análise de balanço. Tá ok? Aí fechamos. Provavelmente, a gente pode fazer uma ou outra alteração aqui em encaixe de uma matéria ou outra, mas, a princípio, essa é a regra do jogo. Esse vai ser o desenrolar. Perfeito? E a gente fecha ali em 29 com o segundo simulado geral. O primeiro passou lá em cima, acho que eu passei batido lá, o segundo simulado geral com todas as disciplinas. Aqui vai estar todas as disciplinas fechadas, fica mais fácil da gente fazer um simuladão, não é mesmo? Então, aqui, alguns avisos, esse cronograma, a gente fechou agora dia 3 de novembro, essa atualização, quando a gente disponibilizar novos, a gente sempre avisa lá, atualizado, tal data, para os senhores se organizarem, perfeito? As aulas que serão presencial vão ser visadas bem antes, e mesmo as aulas presenciais são disponibilizadas também no EAD. Então, não perco nada, não pude ir no dia, moro em outro estado, moro em outro país, não tem problema, vai estar no EAD lá para os senhores também, perfeito? Então, alguns avisos simples, o cronograma é para facilitar e balizar o estudo dos senhores, nada, nada, assim, não é uma obrigação seguir aquela regrinha, a gente vai disponibilizar de acordo com aquele cronograma, o ideal é quando chegar, quando for disponibilizado uma nova matéria, eu já tenha fechado uma, mas sempre que eu quiser revisar de novo, eu vou voltar lá e vou ver o vídeo de novo, tá ok? Ele vai estar aberto para os senhores, eles vão sendo liberados naquele cronograma, mas eu posso rever, 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 tá ok? Fica a critério dos senhores, quanto mais os senhores utilizarem, verem, usarem o fórum, usarem o material disponível, refazer simulado, melhor para a construção de conhecimento dos senhores, tá ok? Usem, perfeito? Segundo aqui, passado a vigência do curso, ainda vai ficar, vai ser disponível as aulas, todo o conteúdo, mais duas semanas para a construção de algum recurso, caso necessário, para a tirada de alguma dúvida, tá? Então, duas semanas vai estar disponível ali para os senhores. Muito interessante também essa parte de recurso, pô, o que o professor falou, essa linha de ação, eu fui nessa linha de ação, poxa, o gabarito foi diferente, e agora? Vamos lá, essa linha de ação é a certa, tá na lei, a gente vai fazer o recurso e a gente faz junto isso, tá ok? Alguma dúvida no final? Professor, tem como fazer recurso isso aqui? Vamos buscar, tá ok? Estamos juntos nessa empreitada, perfeito? Mas, é que ele estamos juntos que eu falo assim, 10% ou até menos é a nossa parte aqui como professores e senhores. 90% ou até mais do que isso são os senhores. no sentido de ver as videoaulas, estudar o material que a gente disponibiliza, fazer os simulados, buscar o algo a mais, tá ok? Professor, estou fazendo a banca SESP, questão tal, fiquei com dúvida, posso tirar dúvida com o senhor? Deve, tá ok? Traga no fórum isso, estou com dúvida, eu li no livro tal, essa informação aqui, procede? se eu ver que está muito fora da, tipo, não é da nossa bibliografia, está diferente do nosso entendimento da banca, eu posso até falar, poxa, não se preocupa com isso, mas se está dando entendimento da banca, se é um livro da banca, traz essa dúvida, tá ok? Não deixe passar, utilizem a gente, sim, a gente está aqui para ajudar os senhores, tá ok? Vamos fazer isso juntos, já repito mil vezes isso, vamos fazer isso juntos, traga essas dúvidas para a gente lá, o fórum é bem democrático nesse sentido, às vezes, em sala de aula, a gente, é conteúdo, 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 acabou ali, não tem muito tempo para discutir, tá ok? Então, o EAD é muito interessante por causa disso, se eu souber estudar no EAD, eu tenho aula, eu posso pausar, posso passar em velocidade 2, o professor fala muito devagar, eu vou passar em velocidade 2, está falando muito rápido, eu vou passar em velocidade 0.5, tá ok? É um diferencial, não é mesmo? eu pauso, volto, não entendi, a dicção dele é horrível, vou voltar aqui mais um pouquinho, então, é bem interessante o EAD por causa disso. E tem o fórum, a qualquer momento, os senhores podem trazer a dúvida lá no fórum, escrevam, tá ok? Utilizem, escrevam lá, traga a imagem lá da questão que você não conseguiu, traga a foto do trecho do livro que ficou com uma dúvida, tá ok? Utilizem isso. E último aqui, caso de dúvida acerca do funcionamento, tô sem a senha, tem aqui o e-mail do CEPREM e os telefones de 13 às 17 horas, tá ok? Então, com isso, a gente fecha essa aula de alimentação, essa aula inaugural, a gente falou aí uma introduçãozinha da gente se apresentando para os senhores, falamos sobre o curso da SpaceX, o que eu devo esperar, como vão ser meus dias lá nas terras circulares da Bahia, senhores, vai ser um momento ímpar na vida dos senhores. eu já vinha de uma formação da aeronáutica, já tinha passado por campo, por ordem unida, até exaustão, e a formação de sargento é, se vocês, alguns dos senhores forem sargento, os senhores sabem que é sugação, é pagar flexão, é corre, é corre, é gritaria. A escola de formação é um pouco diferente, tem correria? Tem, principalmente no primeiro semestre, digamos assim, é bem corrido, mas essa parte de, de pagar flexão, é mais para o campo, mais para a parte militar realmente. Os senhores estarão sendo preparados para serem oficiais do Exército Brasileiro e atuar nas diversas áreas, para ser oficial de dia, para ser oficial de ligação, para ser cordinha de generais, então, o quadro complementar está muito próximo dos generais, oficiais generais, digamos assim, de coronéis, então, o molde é um pouco diferente, mas é bem cansativo também. Então, se preparem, antes, até durante todo esse ano de 2019, 2020, dá uma corridinha, dá uma caminhada, até para desopilar, bota o fonezinho de ouvido com a aula, é claro, vai lá, dá uma caminhada, para chegar lá no 2021, os senhores estarem na melhor forma, como diz lá, o pessoal daquele esporte lá, a melhor versão dos senhores, ok? E façam a melhor versão dos senhores a cada dia, perfeito? E no final aqui, falamos da nossa preparação, nosso AVA, nosso EAD, ok? Falamos do nosso cronograma, dos nossos diversos simulados, das nossas aulas, ok? Vamos construir juntos esse conhecimento, perfeito? Para não ser diferente, no finalzinho aqui, deixo uma mensagem edificante para os senhores. Essa é do nosso querido Chico Xavier. Independente da religião, essa pessoa é ímpar, não é mesmo? Vamos lá, então. A mensagem é, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição. Bom, vou focar aqui mais no finalzinho, onde ele fala assim, experiência é minha escola. Senhores, esse curso que a gente está iniciando hoje, utilizem ele. Se os senhores tiverem essa experiência, essa vivência de estudo, de preparação, essa escola vai formar muito bem os senhores para o concurso da SpaceX, caso não logrem o êxito, que nós vamos conseguir sim, teremos outros concursos, mas esse conhecimento, essa escola, essa experiência não é perdida. e por fim aqui, a parte do obstáculo é minha lição. Meu amigo, quando chega lá, às vezes vaga, ela tem, sei lá, três vagas, duas vagas, uma vaga, isso é um obstáculo, mas torna esse obstáculo uma lição, e uma lição aprendida, ela vai ser superada, ela vai ser alcançada, tá ok? Então, usem os obstáculos como aprendizado, usem as experiências da vida, experiências para crescer, como escola, usem como escola, tá ok? E no comecinho que ele fala, a consciência é meu guia, porque sejam conscientes, não pense assim, pô, vou guardar conhecimento, não, ajude o amigo lá no fórum, ajude um amigo de estudo, tá ok? Os senhores vão estar ensinando, vão estar sendo conscientes, vão estar passando conhecimento, isso é a melhor parte, a melhor forma de se aprender é ensinando. E por último aqui, mudei totalmente a ordem, né? A paz é meu abrigo, não é mesmo? Então, tenham paz, estudem com calma, tenham foco, mas tenham calma e paz na hora de tomar essa decisão de estudar, sempre antes de estudar, independente da religião, da crença, para, nem que seja um minutinho, esvazia a cabeça das informações do trabalho, do problema familiar, quando forem estudar, que serão muitas horas nos nossos dias, para pelo menos um minutinho, leva a mente aonde os senhores, no que os senhores acreditem, tá ok? se não acreditem em nada, pelo menos acreditem em você mesmo, leva a um patamar acima, o estudo vai render muito melhor, ok? E toda vez que veja que está sem paz, dá uma acalmada, respira, expiração profunda, e aí os senhores vão estar prontos, oxigenar, o cérebro oxigenado, vão estar prontos para adquirir conhecimento, perfeito? Então, acabou esse vídeo agora, não perca tempo, vai lá para a aula de Afro, que eu sei que já está disponível, se os senhores estão vendo esse vídeo mais à frente, vão para a contabilidade pública, contabilidade de custo, ok? Não perca tempo, dá uma respirada, acalmou, começa a estudar, ficou nervoso de novo? Acalma, estuda mais, perfeito? Vamos conseguir juntos aí, essa aprovação, quem sabe a gente trabalhe até junto aí, no nosso exército, não é mesmo? Grande abraço, fiquem com Deus, e vem comigo!